Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. O canal está aqui. De vez em quando, vamos ver se a gente consegue trazer algum tipo de conteúdo para vocês. Quem está mais presente no canal é o Neil, mas eu vou ver se de vez em quando trago alguma coisa também, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui, eu vou fazer aqui, cara, eu também não sei o resultado, mas eu já imagino qual vai ser o resultado, que vai ser a demonstração do serviço porco que a Playstation tem com você, consumidor, quando você tenta solicitar o suporte, porque é isso que eu estou tentando fazer, eu fiz até um outro vídeo mostrando isso antes, e agora nesse vídeo eu vou mostrar Xbox versus Playstation suporte, que eu vou tentar entrar nos dois suportes, e vamos ver qual conecta primeiro, ou qual conecta pelo menos, né mano? Então vamos lá. Lembrando que aqui eu estou na página da Playstation, entra em contato com o suporte, aqui tem os tópicos do que você quer entrar em contato, no meu caso eu quero reembolso aqui, porque eu não tenho Playstation mais, e a minha conta foi, quando eu assinei a PSN Plus, eu assinei pelo PSN Card, de código de 25 dígitos, então eu nem lembrava desse trem mais, e eu achei que não ia renovar, tá ligado? Só que o meu cartão estava lá, porque eu usei para comprar um jogo em promoção, então o que aconteceu? Agora eu recebi a notificação de que a minha PSN Plus foi renovada, sendo que eu nem videogame eu tenho mais, então eu quero ver se eu consigo reembolso, tendo contato com o suporte, beleza? Se eu tenho direito ou não, isso aí é outro assunto, mas pelo menos eu quero ter a opção de conversar sobre o suporte, sobre isso, para ver se eu tenho essa opção de reembolso dessa situação que aconteceu comigo. Então aqui, fale pelo bate-papo agora, no caso, o horário de atendimento, 12h às 22h, agora são 16h34, beleza? Então guarde essa hora na cabeça, porque a gente vai tentar conectar, vai ver qual conecta o mais alto possível. Aqui nós estamos também com o serviço de suporte da Microsoft. Lembrando que eu vou deixar os links, os dois links aqui, dessas páginas aqui, na descrição, e eu também ir lá no comentário, para que vocês possam entrar e também fazer esse teste, beleza? Então vamos lá, fale conosco, vamos tentar aqui entrar no Xbox, vamos tentar primeiro no PlayStation, que só para a gente ver o que vai dar. Primeiro ele pula para outra página, onde você preenche algumas informações, e cara, é muito difícil cair nessa página, onde você preenche as informações. De vez em quando fica carregando a página em branco, e dá erro, e não acontece nada. A maioria das vezes vai ser isso, é muito difícil você conseguir preencher as informações. E quando você preenche, aparece aquilo que eu mostrei no outro vídeo lá, que é uma página dizendo que você tem que esperar, e você está na fila e tal, e o tempo médio de espera é de 10 minutos. Mas, naquele vídeo lá mesmo, eu provei que não é 10 minutos, que naquele vídeo lá, eu já tinha mais de 3 horas, mais ou menos lá, e não consegui contato ao suporte. Então vamos aqui ver com o Xbox agora. Eu vou colocar aqui um problema fictício, tá ligado? Só para mim ter essa opção de conseguir falar com o suporte. Vamos dizer que eu, que eu, sei lá, quero alterar minha gamertag, não sei, o servidor do Xbox está tendo problemas, não sei o que, fale conosco, já tentou isso? Não, ignora, eu quero tentar falar com alguém. Solicitar uma ligação, um bate-papo online. Então aqui do Playstation ainda está carregando a página. Vamos ver aqui no Xbox. Eu nem lembro o que eu coloquei lá, mas, ó, olá. Deixa eu ver aqui. Digite sua mensagem. Olá, Romário. Caramba, já está em contato. É só mudar a câmera aqui, senão eu não consigo conversar com o atendente. Ó lá. Sua posição atual é 1. Ou seja, já entrei, cara, já entrei no suporte aqui, é só digitar uma mensagem e falar com o atendente. Caramba, velho. Demorou o quê? Um minuto? Puta que pariu. Vamos ver do Playstation. Nossa senhora, ainda está na tela ainda. Cara, desculpa aqui do Xbox, que eu tenho, eu vou ter que sair da tela aqui. Ó, Diana entrou no chat. Caralho, velho. Cara, não tem como comparar, velho. Eu vou sair aqui, me desculpe, Diana, pelo, pelo, pelo vácuo que eu vou dar, que eu vou ter que sair aqui, porque, querendo ou não, isso aqui foi só um vídeo de teste, mas, porra, eu vou sair aqui, desculpa, desculpa, Diana, mas, cara, já, porra, velho, você está doido, velho, não tem comparação, mano, e vamos ver o serviço do suporte da Playstation. Ó, página em branco, vamos, para não ter dúvida, vamos tentar mais uma vez, Mais uma vez, vamos tentar mais uma vez aqui, vamos clicar, vamos abrir várias páginas aqui, para ver se pelo menos uma entra no suporte. da Playstation. Ó, essa aqui já deu. Beleza, então vamos digitar aqui as informações, e vamos ver se vamos conseguir pelo menos o, 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 o acesso. Conseguir falar com o atendente, né? deixa eu mudar a câmera aqui, porque senão eu não consigo ver aqui. Beleza, solicitar bate-papo. Então, esse outro aqui eu vou cancelar, esse outro aqui eu vou cancelar, vou deixar só o que eu consegui, deixa eu mudar a câmera, novamente, aqui que está na frente da tela, eu não consigo ver, vamos verificar, vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó, escolha a imagem no qual todos os animais estão caminhando na mesma, na mesma direção que a seta. Então, é essa daqui, a outra é essa daqui também, a outra é, cadê essa daqui, aqui é essa daqui, pronto, já respondemos o enigma, deixa eu fechar aqui, só para não ficar com muita tela aberta aqui, o computador tem um processador meio fraquinho, então, ó, nosso tempo médio de espera é de 10 minutos, por favor, espere para evitar interrupções, não atualize sua tela, nem navegue por fora da página, pois pode desconectar a sessão do bate-papo. Então, galera, é o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, e vou esperar até ter o contato, porque eu preciso resolver o meu problema, então, para mim, é interessante que eu entre em contato com o suporte da Playstation, mas vamos ver se eu vou conseguir. Então, assim que eu entrar em contato, ou se passar muito tempo e eu não conseguir entrar em contato, eu vou colocar no final desse vídeo aqui, beleza? Então, eu vou dar um pausa agora, um corte, daqui a pouco eu volto aqui, com a resposta, porque eu não vou ficar gravando uma hora seguida de vídeo aqui, se demorar uma hora, beleza? Então, galerinho, voltando aqui no vídeo, que já fiz o corte, cara, deve ter mais ou menos quase uns 40 minutos que está nessa página aqui. Esse tempo já é inadimissível, inadimissível, não sei se é assim que fala, inadimissível, 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 isso aqui já não é uma coisa, não é aceitável, cara, esse tempo. Porque vocês viram aí, no Xbox, cara, eu gastei, sei lá, um minuto, sei lá, talvez até menos de um minuto, cara, para o atendente entrar no bate-papo lá, no chat, para a gente poder conversar com ela e talvez resolver o problema que você talvez teria, né? E já aqui no Playstation, sempre dá essa tela, cara, já todas as vezes que eu tentei, já devo ter tentado mais de 10 vezes, todas as vezes, quando eu consigo entrar e preencher as informações dá essa tela aqui e dentro dessa tela aqui não muda nunca, eu posso ficar aqui duas, três, quatro horas, não muda. Então aqui no vídeo tem mais ou menos 40 minutos que eu estou nessa tela aqui, que já é um tempo amplamente não aceitável, cara, porque comparado com o Xbox que, cara, isso aqui é um desrespeito total ao consumidor. Então eu vou colocar o vídeo e ainda vou deixar nessa tela aqui e depois eu coloco lá nos comentários se passou duas, três, quatro horas, vamos ver se mudar, se mudou alguma coisa disso aqui. Então isso, cara, é mostrando pra você o desrespeito que é o serviço de suporte do Playstation. Tem gente que fala ainda que Playstation é melhor que Xbox, cara. Isso aqui é um dos motivos que, cara, nem se compara Playstation com Xbox. Só compra Playstation quem não entende de videogame. Quem, tipo assim, ah, velho, eu não conheço nada de videogame e tal, eu conheço o Play 2. Aí vai lá e compra o Playstation. Então é mais pela nostalgia, porque a pessoa que entende, que conhece todas as features, só compra o Playstation se for por causa de exclusivos. Ah, mas eu quero jogar o exclusivo do Playstation. Beleza. Agora, se for pelo contexto geral, nem se compara. Beleza? Então tamo junto aí, mostrei pra vocês essa diferença de suporte do Playstation com o Xbox. Espero que vocês tenham ficado cientes aí desse problema que existe. E, cara, é frustração total da minha parte, porque eu preciso entrar em contato com o suporte da Playstation e não estou conseguindo já faz alguns dias. Então estou amplamente decepcionado. Beleza? Então tamo junto aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um comentário, compartilha com os amigos e mostra pra ele como que é essa bosta do Playstation. E tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!